OM GAM GANAPATAYE NAMA Que as nossas mentes possam estar presentes, focadas, porosas e gloriosas para esse nosso encontro de hoje. Que o nosso aprendizado possa ser guiado e iluminado. Todas as mestres, guias, mentores e seres de luz que nos abençoam. Tata ósido. Namaste aí pessoal. Hoje é dia 30 de abril de 2023. Estamos oficialmente dando a largada no nosso curso de nakshatras. E antes da gente começar, Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha... O porquê desse curso e um pouco da minha história, da minha trajetória com de outros. Que eu acho que também serve como um momento inicial, assim, de bom dia. Deixa eu só tomar um golinho d'água que a minha garganta tá um pouco com granola. Então lá pra 2015, 2016, eu tava numa questão bem grave. Que era se eu ia estudar de outro xe ou não. Porque eu já tinha estudado ali uns 4 anos já e eu vedei, etc. E eu sempre ficava esburrando de outro xe um pouco pra um lado e um pouco pro outro. E o tema que mais me fascinou e me capturou pro estudo do de outro xe foi o tema das nakshatras e o tema das eras kármicas. Eu falei, opa, isso daqui é uma coisa que eu nunca escutei. Escutem, como que tem essa história de... Que é nosso próximo curso. 20 ou 30 a chá, como que funciona o sistema de eras, etc. Nesse curso daqui a gente já vai falar um pouco, ainda hoje, sobre por que esse curso se chama Relógio do Carmo. A gente fez uma live sobre isso. E também começar a trabalhar um pouco essa técnica. Que a gente tenha atenção pra essa palavra. O manakshatra que a gente deve estar mais atento agora. Todo momento da nossa vida a gente tem uma nakshatra que é o pano de fundo do nosso processo de ser. Entender a nossa nakshatra do nosso Relógio do Carmo ajuda muito a nossa vida. A fazer sentido. Porque é uma energética que a nossa mente está atravessando. Então, passado mais ou menos 10 anos, Desde o processo que eu comecei, eu me lembro. Eu estava lá em Guayaná, em umas florestas do Kerala. Com um livro que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, da Radhi. E sobre The Lunar Forces of Nakshatra and Soul. E aí eu falei, é, realmente eu vou ter que estudar esse treco aqui. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir mais ficar fugindo. E etc. Então, Depois de Algo em torno de uns 10 anos estudando esse tema, Eu posso dizer pra vocês que Ele tem três impactos importantes no nosso estudo de outros. O primeiro é um processo de autoconhecimento. Ok? Anota aí. Uma das coisas que a gente espera desse curso É você entender o que significa a tua jamna nakshatra. O que significa o seu cetro celestial. Isso por si só já é muito legal. Assim, você entender que existem 27 cetros celestiais. Que a gente deve aprender a se apoderar deles. E que a gente deve aprender a, de alguma forma, se apoiar neles. Isso é através do estudo Do que a gente vai chamar de Itcha Nakshatra Itcha Que é os desejos primordiais Ou as aspirações primordiais E o Shakti das Nakshatras Como fazer com que esse treco Brilhe. Eu não lembro se vocês Eu não sei se vocês lembram, mas Tem uma cena que o Gandalf Aperta o cajado dele no chão E joga a luz através da ponta do cajado No momento que ele está com o Lero lá, com o Borog Mas Uma coisa é você usar o cajado do Gandalf Para andar A outra coisa é você aprender a incendiar ele E iluminar ele Então, esse é um Primeiro ponto Primeiro aspecto Para a galera que não estuda de Itcha Assim, né De uma forma mais Detalhada Essa é a parte do autoconhecimento Que é plenamente interessante E por si só Você pode pegar Do seu amigo Você pode pegar da sua mãe Você pode pegar Do seu cachorro, mais ou menos Mas assim E ver Como que Aquela Nakshatra Ela tem um papel De ser um farol Ela consegue Iluminar a gente No meio da tempestade Ok? Então, esse é o tópico 1 O que é Jamuna Nakshatra Isso é um tópico Bem simples E que a gente Vai ter mais como autoconhecimento Um tópico Digamos assim Secundário O primeiro meio do caminho É onde é que está O nosso relógio do karma Então Onde é que está O nosso relógio do karma Envolve a gente Ter um conhecimento De 27 Nakshatras Esse curso Pela primeira vez Glória aos céus A gente está tendo 3 horas 2 horas e 45 Vai lá Para falar de cada Nakshatra Então a gente Tem lá O Lanterna da Alma Que é uma série do Youtube De 2017 18 Tem o Nakshatra Devatas A gente vai usar Essas duas Essas duas playlists No nosso curso Porque Assim Ajuda um pouco Mas É esperado Que vocês Depois desse curso Consigo minimamente Ter O nome das Nakshatras Na cabeça de vocês Da mesma forma Como vocês sabem Ares, touro E etc Ok E aí Para a galera Que gosta Do nosso mantra De sexta-feira Ou qualquer mantra Que você for fazer Pode ser Om Se você quiser Ok Você fazer 108 vezes 27 vezes 4 Começar A fazer assim Um mantra No caso De sexta-feira Om Namor Bhagavate Vasudevai Aí isso segue Eu estou fazendo Esse mantra Agora para Ashwini Aí depois Om Namor Bhagavate Vasudevai Aí agora Estou fazendo Para Barani Aí e tal Isso é uma Um sadhana Um sadhana De Jyotcha Que quem quer Aprender Sobre Jyotcha Não importa Se está fazendo Isso 9 vezes 12 Ou se está fazendo Isso 27 vezes 4 E etc Fazer mantra Sobre esses Esses locais Ajuda a gente A ter revelações Ajuda a gente A ter inspirações Que É claro que a gente Vai checar Isso com o nosso Processo analítico Mas é um lugar De Enriquecer Ou alimentar Nossa fonte Poética Poética No sentido De que Pega as coisas Meio que no ar No espaço acássico Ok Então o segundo ponto Desse curso É Entender as nakshatras De uma forma Mais arquetípica Não só para entender A sua Djamna nakshatra Ou seu Digamos assim O seu cetro mágico O seu signo O seu poder especial Vou usar cuidado Com a palavra signo A gente vai Ver o porquê disso Daqui a pouco E Entender como Que cada uma Das fases Da sua vida É pautada Por uma nakshatra Por exemplo Eu estou terminando A minha Quarta era De Marte Que tem a ver Com a nakshatra De titra Titra Daqui a pouco Eu estou entrando Na Minha Quinta era Que é a era Do Urarro Que vai ter a ver Com a nakshatra De suati Isso eu já falei Numa outra live Mas O que que isso Significa na prática Depende de você Conhecer a nakshatra De suati Não adianta Eu virar para vocês E falar assim Ah Você agora Está na tua fase Da vida Que você está a ver Com essa nakshatra E você Xongas para isso Porque você Não tem Aquele pano De fundo A informação Está ali Mas ela está Você coloca o post De ele cair no chão Não tem parede Ainda para segurar E o terceiro nível Que é bem importante Esse daqui É um nível Já mais para a galera Que quer estudar dióxia E trabalhar com dióxia De uma forma mais específica Que é você entender O interrelacionamento Este curso daqui Vai ter do ponto de vista Mais Avançado Vamos chamar assim Que Eu não vou estar tão preocupada Que todo mundo Esteja entendendo 108% isso Vai depender do nível De cada um No sentido Do que cada um Está procurando aqui Mas vai ser uma portinha Sabe quando a pessoa Não sei se vocês já chegaram Em cima de algum lugar Que é tipo uma Um lugar sobre um rio Que pula E a galera chega e fala Ah, vou pular Não vou pular Ah, vou pular Não vou pular É meio que essa sensação Que é Entender como ler o mapa A partir das nakshatras O que que é A segunda nakshatra A partir da tua nakshatra O que que é A terceira nakshatra A partir da tua nakshatra O que que é A quarta nakshatra A partir da tua nakshatra Que é o sistema de Tarabala E central 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 Anota aí A gente Tem como perspectiva De que O nível pessoal Qual de relação Se dá através Das nakshatras A nossa perspectiva É que existem Três níveis Para ser lidos No mapa O nível Impessoal Que é para ser lido A partir dos jirachas Os Vamos chamar assim Signos O nível Pessoal Que é para ser lido A partir do nível Das nakshatras E o nível Íntimo Que é para ser lido A partir dos Padás Navanchas Aí já é uma outra Terminologia O D9 Para quem está Acostumado a Esse tipo de linguagem Então por exemplo Ontem A gente foi numa celebração E Apesar de eu já estar indo Nesse grupo Há uns Três Quatro anos Ontem De uma forma Mais Simbólica Eu passei a fazer Brincadeiras E passei a fazer Mais Segurança De que eu posso Me relacionar Com aquela pessoa De uma forma Não tão formal Sem que a pessoa Leve isso a mal Porque a pessoa Já entende Que está num nível De Piada E de Jocosidade Que pelo fato De você ter Aquela relação Mais pessoal Com a pessoa A pessoa rir E se eu tivesse Uma relação Mais impessoal A pessoa provavelmente Não ia levar aquilo De uma forma Digamos assim Pô, quem é esse cara Para ficar falando Esse tipo de coisa Entende? Então quando A nossa relação Passa por um nível Pessoal O nível pessoal é A pessoa chega Na tua casa Você não fica Tipo Tendo que fazer Sala Para aquela pessoa Porque aquela pessoa É mais ou menos De casa Mas você ainda Não anda de cueca Na frente daquela pessoa Ou seja Ela não é uma pessoa Íntima Do teu Dia a dia Ok? Então Isso é muito importante Porque A gente vive Num mundo Onde a maior parte Dos nossos problemas De trabalho Onde a maior parte Dos nossos problemas De vizinhança Onde o nosso maior Problemas Assim Que não é exatamente Com você E a sua Filha A sua esposa O seu pai E etc Que na maior parte Das vezes Isso já vai Para o nível íntimo As relações sociais São muito melhores De serem compreendidas A partir do Do calibre Da nakshatra Em vez de serem Lidas a partir Do calibre Dos rastres Que é o que A maior parte Das pessoas fazem E no meu entendimento Olhando o contexto De para quem Esses rádia De outros Já escreveram Aqueles tratados Eles estavam Muito interessados Em estudar Processos De se você É um rei E como Que esse rei Pode ser auxiliado Pela prática Do de outros Então o de outros Do parássara Que é o Que é o mais comum Na internet Ele é um Rádia de outros Ele é um Diotcha Muito focado No conhecimento De como ajudar Celebridades Ou como ajudar Pessoas Famosas Ou pessoas Muito Poderosas Mas o Diotcha Do sul Da Índia Que é muito Mais focado Nas nakshatras Que era Lá quanto Do tamil nado Esses Diotchas São Diotchas A meu ver Pré Digamos assim Jornada Em prol Do rádia Diotcha Ele é um Diotcha Mais que eles Chamam de Vila de Diotcha Mais focado Em Ajudar as pessoas Que estão ali E que são Pessoas Comuns Não são Pessoas Famosas Ok Então esses São três Âmbitos Que a gente Vai passear Nesse curso E como a gente Está aí Com 32 Sessões Adiante Na nossa Remada Vai dar tempo Da gente Poder desenvolver Todos esses Aspectos Certo A gente vai ter Sessões de Consolidação Eu estou Bastante satisfeito Com esse Calendário Que a gente Colocou De 32 Sessões Aqui Porque dá Para ter Períodos De abertura Períodos De expansão E períodos De consolidação Em cada um Dos três Blocos Que a gente Vai fazer Bom Para a galera Do Youtube Isso daqui Foi um Oferecimento Do nosso Processo De lançamento Do curso Do relógio Do Carmas Edição 2023 Agradecemos A vocês Que deram A sustentação Para que esse curso Seja lançado Vai ser uma Grande aventura E Pessoal Mais da área De humanas Autoconhecimento E etc Também Vai se beneficiar Muito desse curso Não só A galera Mais técnica Que quer estudar De outros É para trabalhar Com isso E etc Ok Bom Então Vamos terminar A live E vamos Passar aqui Para a interação Deseja estudar Conosco Aí nas playlists E nos links Tem informações Para vocês Acessarem Nosso site E verem mais De como Nossa vida Pode ser Muito mais Divertida Animada Inteligente E karmicamente Esclarecida Nos vemos já Namastê Om Sharanam Ganesha Om Gam Gan Patay Namah Om Gam Gan Patay Namah Tchau 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 Tchau